Uma boa notícia agora na área da saúde, aqui para Blumenau e para a região, o Hospital Santa Isabel é o primeiro hospital de Santa Catarina a receber o selo e a certificação do Conselho Federal de Enfermagem. Vamos ver aqui. É justamente na relação com os pacientes que o Hospital Santa Isabel se diferencia. A forma como toda a equipe trabalha para o bem-estar dos pacientes é notável. Mas na rotina diária é a equipe de enfermagem que está bem perto do paciente, seja auxiliando no transporte ou conversando com ele. Especialmente em alas de longa permanência, essa relação se torna mais forte. O Mário é um exemplo. Ele está na ala dos transplantados. O paciente passou pelo primeiro transplante de coração do hospital neste ano. Ele está no local desde o dia 15 de outubro. Eu agradeço a equipe médica, a todos que me cuidaram aqui, trataram super bem mesmo. Não tenho nada a reclamar, só gratidão. De todos os deveres diários em uma equipe de enfermagem, manter uma boa relação com os pacientes é muito importante. A nossa relação com os pacientes, a gente busca empregar a humanização, que hoje em dia o paciente se sente bem acolhido. Quando a gente conversa, fala do dia a dia, a gente explica todos os procedimentos para o paciente. A nossa relação com a equipe multiprofissional também é muito boa. A gente acaba criando vínculo com o paciente. O Icaru Natan faz parte da equipe de enfermagem do hospital. A unidade recebeu o selo e certificação da qualidade do Conselho Federal de Enfermagem, que certifica o hospital e a enfermagem a partir de cinco dimensões do Programa Nacional da Qualidade do COFEM. O certificado é individual. Cada profissional deve receber em uma cerimônia que o hospital está organizando. Uma forma de reconhecimento que traz felicidade aos trabalhadores da saúde. É uma sensação inexplicável, né? Porque é quase que uma coisa histórica para a gente, né? A gente ser reconhecido nacionalmente por estar empregando. Uma coisa que todos os hospitais buscam, que é a acreditação e o selo de qualidade do COFEM. Então é imensurável. O hospital recebeu a avaliação de 97,79%, a segunda maior nota do país. É a primeira unidade hospitalar a receber esse certificado no estado de Santa Catarina. Além de ser a primeira no Brasil a receber essa avaliação durante a pandemia de Covid-19. É a certeza de um trabalho reconhecido e nós colaboradores, que somos a profissão das 24 horas, ter esse reconhecimento que é muito, muito, muito gratificante. É o resultado de um esforço individual que gera desenvolvimento coletivo. A instituição foi avaliada por quatro enfermeiros com formação em doutorado. A estrutura organizacional, ações gerenciais e operacionais, segurança do cliente, infraestrutura e gestão de pessoas foram avaliados. Eles ficam em loco acompanhando passagem de plantão, preparo de medicação, higiene, conversam com paciente, né? Então, tudo isso, bem bacana. Parabéns, Emy. É uma pandemia, né? Ganhar esse reconhecimento. Parabéns aí a todos os profissionais do Santa Isabel que sempre estão nos acompanhando aqui. Sempre assistem aí nos quartos, né? O nosso Balanço Geral.